I want you to know the power of the underground We'll fight alone, just as we used to do in those days Alright, fight just like we used to do Eu vi corinhas da minha vida Era um puto sem saída, devo de correr na vida Atrás do que eu queria Sempre astuto, dos tempos de miúdo Em que eu era burro, mas não me tratos como um coitado Nisso passo ao lado, cota sem pulos Obrigou-me a andar pra cá E foi aí que eu percebi que ninguém faz por mim E se eu não fizer o boy, eu vou morrer assim Eu quero o teu respeito, quero a tua sinceridade Se não bater nas ruas, tu mostras a lealdade Descobri o gongas, entrei com fé Me raiva nisso, senti paixão a cantar para o Mike Logo assumi o compromisso Quem diz que não está errado, porque eu sei Conta-se as gritava, thug life Um fora da lei, mas mudei porque a vida Dá voltas, confirmei com a dica E de ontem para longe, a dama que rejeita dá-me a dica E aí eu vejo que sou só eu, traz-te o meu caminho E eu vou triunfar, esteja acompanhado ou sozinho Esteja acompanhado ou sozinho Esteja acompanhado ou sozinho Como em se pode, 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 como em se pode. Como em se pode, como em se pode, como em se pode, como em se pode, como Amém.